Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série Projeto de Quinta aqui no canal e hoje vamos falar sobre a cozinha e sobre a lavanderia também. Então partiu pro vídeo! E antes da gente começar, eu quero dizer que quero saber a opinião de vocês, então deixem aqui nos comentários qual foi o layout, a perspectiva favorita de vocês, tá bom? Ah, e se você quiser deixar aqui nos comentários também qual que é o próximo ambiente desse apartamento que você gostaria de ver o projeto, eu vou adorar saber, tá bom? E quem sabe não seja o tema do próximo vídeo, né? Lembrando que a gente ainda tem o banheiro, a sala e o escritório, tá? Então aqui temos a planta baixa do local, a planta atual, ok? Lembrando que aqui a gente tem uma porta, mas eu preciso ter algumas aulas novamente do programa porque eu me esqueço de cortar as paredinhas, mas enfim, aqui tem uma porta, ela abre pra cá, isso aqui é o que a gente encontra quando a gente chega lá, tá? Então aqui já tem os armários, já tem a bancada e já tem uma gambiarra pra colocar o cooktop que também já tem. A pia não é de mármore assim, viu? Ela é escura, ela é escurinha, tipo granito assim, bobiei aqui na hora de fazer. Mas enfim, essa aqui é a planta baixa, sem máquina de lavar, tem o lugarzinho dela aqui, temos um tanque e aqui tem uma janela também, que não está aparecendo, mas temos uma janela. O que que eu pensei? Eu fiz duas propostas. E pra ser sincera, eu imaginei as medidas dessa cozinha, eu fui montando conforme eu assisti o vídeo, porque como o Rafa falou que ele não queria mudar nada, eu nem pensei em medir as coisas da cozinha. Foi meio no olhômetro, mas a proporção ficou mais ou menos parecida, tá? Só pra deixar bem claro aqui, que as medidas da cozinha não estão totalmente certas. Só o conceito, o lugar dos móveis e algumas ideias que eu tive que estão, chuchu, beleza, estão ok. Então aqui temos duas plantas baixas, só que uma, ela tá como se eu pudesse mudar, como se meu irmão tivesse um pouquinho mais de grana e aí ele pudesse mudar mais coisas na cozinha. E esse layout aqui de baixo, ele foi feito com os móveis já existentes, mudando pequenas coisas também, mas com os móveis que já tem lá. Então vamos começar com essa aqui de baixo, vou mostrar aqui pra vocês um pouco mais dela. Começando aqui pela porta da cozinha, a gente tem aqui, então, uma geladeira, e teremos mesmo uma geladeira exatamente dessa cor, não é igual a essa, mas não há problemas nisso. E o que que eu pensei? Como não vamos trocar o revestimento, por que não grudar alguns adesivos no revestimento já existente, certo? Não é algo que vai ficar, nossa, meu Deus, muito melhor do que o novo revestimento, mas é algo que vai mudar um pouquinho a cara dessa cozinha e não deixar crua do jeito que tá aparecendo, sabe? Aí eu pensei em grudar uns risquinhos assim, cada um em uma direção, tem alguns que estão na mesma direção, ó, essas duas fileiras aqui, mas são pequenos detalhes, ok? Mas quando eu fui procurar na internet esses adesivos, eu não encontrei de risquinho, não sei onde vende, mas eu já vi em algum lugar. E aí eu encontrei esses de triângulo, e eu achei bem legal também, então pode ser uma ideia, tanto esse aqui de risquinho, quanto os de triângulo também, formando algumas composições diferentes. Então essa foi a ideia básica, assim, sabe? Já que ele não quer trocar o revestimento, a gente pode reformar. O rejunte aqui do piso da cozinha, o Rafa quer pintar de branco, porque ele diz que o cinza dá uma impressão de sujo pra ele. No projeto atual está cinza, mas aqui nesse projeto já tá branco aqui, por esse desenho aqui, pelo programa não dá pra ver, só dá pra ver quando tiver renderizado. Nessa visão aqui, vocês podem ver que eu troquei os puxadores, eu troquei as portas, na verdade, todas as portas foram trocadas. Troquei as portas de todos os armários, porque elas estão bem velhinhas. Quem viu o tour vai entender um pouco o que eu tô falando, porque na hora de abrir fez um barulho, tava um pouco duro, então elas estão bem antigas, o ideal era trocar dobradiça e porta. Porta nem tanto, né? Mas como os puxadores, eles não agradam muito, eu já troquei todas as portas de puxadores também. Botei aqui o puxador cava, com o perfil aqui, resolve totalmente o nosso problema, e fica chique. Aqui na pia, o que eu fiz? Troquei a pedra, que a pedra era escura, botei uma pedra clara, pode ser corian branco mesmo, mas aqui eu botei um maram aí bem bonitinho. O importante é que seja uma bancada resistente. Mas enfim, deixei umas tábuas aqui de decoração, porque se precisar cortar alguma coisa, corta na tábua, não corta na pedra da cozinha, senão vai manchar. Uma coisa que eu quis colocar aqui foi o quê? Uma fitinha de LED aqui abaixo dos armários, pra dar aquela iluminada maior na área de preparo da comida. E eu fiz nos dois projetos, eu achei que ficou super gracinha. Botei aqui um micro-ondas, no buraquinho do micro-ondas que já tinha. Aqui na pia eu não troquei nada, porque ele não é de lava-louça, não é de ficar muito na cozinha, então não há necessidade de ter aquelas torneiras super... Uhul, gente rica caríssimas! E também não há necessidade de trocar a cuba da pia. E aí trocando essa pedra a gente ganha um espaço para o cooktop, que na verdade eu devia ter colocado aqui, ó, um forno. Eu esqueci. Mas aqui embaixo era interessante ter um forno também, porque ele vai usar bastante, ele usa aqui em casa também. Porque quem reparou no tour, viu que essa partezinha aqui do cooktop é um adendo à pedra da cozinha, né? Então aqui a gente já teria uma pedra inteira. Aí aqui desse lado eu coloquei uma mesinha com uma banquetinha e umas prateleiras aqui na parede pra colocar tempero, decoração, enfim, pra deixar bem bonitinho. Umas plantinhas caídas aqui também ia ficar coisa mais linda. E essa mesa, ela é legal por quê? Porque é daquelas que dobra, sabe? Então se tiver incomodando, dá pra ele fechar aqui, empurrar o banquinho pra dentro e não atrapalha em nada na hora de cozinhar. E aí eu tentei padronizar com a mesma madeira do quarto, tá? Eu não sei se eu botei exatamente a mesma madeira, mas quando eu renderizar vocês vão entender direitinho, tá? Pra quem não sabe, o render é uma imagem do projeto que parece que é o ambiente real, né? Com iluminação, materiais, texturas, tudo bonitinho. Parece que é uma foto do ambiente real, mas na verdade a gente faz aqui no computador. Então quando eu fizer o render, vocês vão entender, vai ficar um pouquinho mais bonitinho. E aí vai linkar o material da cozinha com o quarto, do quarto com o escritório, do escritório com a sala. Eu gosto de fazer esses links entre os ambientes, sabe? Usar mais ou menos os mesmos revestimentos materiais, pra não ficar parecendo que a cozinha é de uma casa, que a sala é de outra, que o quarto é de outra. Eu gosto de fazer esse link entre todos os ambientes. Aí, chegando aqui para a lavanderia, a gente tem uma porta aqui, que já é existente, né? Uma portinha de vidro. E o que eu faria é subir até o teto essa porta, porque, no caso de alguém botar umas roupas aqui, tirar a roupa da máquina e largar lá, porque o homem é desleixado, né? Não pegaria cheiro nas roupas, né? Cheiro de comida. Então é interessante subir essa porta pra não ir o cheiro da cozinha para a lavanderia. Vou aqui dar uma escondidinha nela pra gente conseguir ver direitinho aqui a parte da lavanderia, ok? Então aqui, ó, botei uma máquina de lavar roupas do lado do tanque, que já era existente. Coloquei uma persiana aqui. E eu acredito que seja uma boa escolha se a porta de vidro ficar fechada, porque talvez ela engordure e suje muito se a porta de vidro ficar aberta. E aí, aqui em cima da máquina de lavar, o que eu coloquei? Coloquei duas prateleiras, uma pra deixar os produtos pra lavar roupa, de limpeza fica em outro lugar. Outra pra deixar um cesto de roupa suja, ou limpa, ou enfim, tanto faz. E aqui eu coloquei um varão pendurado no teto pra pendurar algumas roupas, caso precise, sabe? Então aqui temos uma visão geral de cima dessa cozinha. Inclusive, se o Rafa não quiser tirar as portas dos armários, trocar nada, esse aqui é o design que mais se aproxima da realidade. Então assim, se ele quiser ter uma visão do que vai acontecer se ele não trocar nenhuma porta de armário, só acrescentar a mesa, a prateleirinha do outro lado, a máquina de lavar roupa, com as prateleiras, enfim. Ele consegue ter uma visão olhando pra esse layout, tá? Aí aqui a gente tem o segundo layout, que na verdade, o layout mesmo não muda muito, muda pequenas coisas, a gente muda detalhes aqui. Então começando aqui, já tô mostrando a área da porta, os azulejos são os mesmos, com a mesma pegada, com a mesma ideia do adesivo, tá? Só que aí eu linkei a cor da porta dos armários com o quarto, que essa cor aqui da porta desses armários é a cor da parede do quarto do Rafa. Um azul marinho bem bonito, sabe? Virando aqui, a gente não tem nada de diferente, então não mudei torneira, não mudei nada. Mudei a pedra da cozinha, que já tava mudada no outro layout, mudei as cores das portas dos armários, e também mudei aqui a cor da mesa, retrátil. Agora, o que muda mais aqui nesse layout é a parte do fundo, que olha o que eu fiz aqui nessa lavanderia. Acrescentei mais um armário aqui, pra guardar mesmo produto de limpeza, esconder a bagunça que geralmente fica na lavanderia em algum cantinho, sabe? Então, pra esconder aquela bagunça que no outro layout ela fica aparente, né, só nas prateleiras, eu basicamente copiei e colei aqui o armário que tem o micro-ondas. E aí, aqui, onde ficaria o micro-ondas, né, já que tá na lavanderia, eu coloquei sabão em pó, pregador, essas coisas. E aqui embaixo, a gente ainda tem uma prateleira de madeira, pra remeter lá o pezinho da mesa da cozinha, as prateleirinhas pequenininhas e os utensílios aqui de madeira que eu coloquei. Só pra dar uma aquecidinha no ambiente, eu gosto bastante de uma madeirinha. E também gosto bastante de uma plantinha. Vocês viram que eu botei um vazinho nos dois layouts dessas cozinhas? Basicamente, essa aqui é a única diferença, assim, pesada do outro layout pra esse. De resto, é só troca de revestimento e de cor dos móveis. Depois que eu fizer a sala, eu vou fazer a cozinha com a sala integradas, tá? Só pra avisar vocês aqui, esse vídeo, ele tá sendo mais para as vontades do morador, mas eu vou fazer também o projeto como se ele quisesse quebrar as paredes, tá? Então calma, muita calma nessa hora. Essas são as ideias que eu tive pra cozinha. A gente pode mudar isso a qualquer momento, são apenas estudos preliminares. Até porque eu não tô com as medidas certinhas, sabe? Tudo direitinho, eu fiz mais ou menos no olhômetro. Então eu só apanhei umas ideias e joguei aqui no computador pra ter uma noção de como ficaria, de como as cores ficariam. Passei aqui pra vocês as ideias e quero saber a opinião de vocês. Qual é o layout que vocês escolheriam para o apartamento, se fosse a casa de vocês? Se tiver alguma sugestão pro projeto, podem deixar aqui nos comentários que eu sempre leio. Me sigam no Instagram, que é Prirubblog. E se vocês se interessam mais por esse assunto de design de interiores, eu tenho um Instagram específico sobre isso, que é Prirubbinteriores. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades sobre essa série, sobre cabelos, sobre The Sims, sobre maquiagem, sobre a minha vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! A pessoa gravando e o neném aqui, ó. O neném tirando uma soneca, um travesseiro. De boa, né, Beatriz? Manda um beijinho pro pessoal.